E aí, meu povo! Eu aqui de novo vim conversar com vocês sobre base. E dessa vez eu vim trazer essa aqui, que é a Von True Color, tá? Ó, a caixinha, ele vem nessa caixinha aqui preta, certo? E a embalagem é de 30ml. Dá pra ver aqui, né? Então, vamos ver aqui, gente. Olha só. Essa é a bisnaguinha, ó. É boa porque, no caso, a gente consegue cortar pra não perder produtos, né? Então, a minha cor, gente, que eu acho que é, gente, vai ver agora que na base passada eu comprei a cor errada, é a cor que aqui fica melhor pra ver. Deixa eu ver, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas é a canela. Deixa eu... Ah, não vai dar. Ó, mas é a canela. Deixa eu ver aqui se dá pra ver aqui também, ó. Ó, aqui a cor canela, tá? E aí eu vou testar pra ver o que que acontece, o que que essa base promete. Aqui tá dizendo que a base líquida Von True Flowers, fator 15, gente. Ela tem proteção de fator 15. É muito importante que a gente veja na base, não só o valor, mas também, assim, a questão do que que ela pode te oferecer, o que que ela pode oferecer de bom pra tua pele, né? Então, ela já tem o fator 15. É com acabamento mate, é desenvolvida com tecnologia exclusiva, que se adapta perfeitamente ao seu tom de pele, a gente vai ver isso agora. Garantindo uma aparência natural e um look impecável, que dura o dia todo. Aplique quantas camadas desejar para atingir a cobertura ideal pra você, até 100% de cobertura. Então, a gente vai ver isso se realmente ocorre. A minha pele, ela já foi limpa, tá hidratada e já passei também a proteção que é o Prime. Agora, a gente vai passar a base pra vocês darem uma olhada de como vai ficar, né? Então, olha... Ah, tá. Aqui a espessura dela. Vou botar ela aqui, ó. Ela é cremosinha, não é aquela coisa bem aguada, não, ó. Tá? Aqui. Então, vamos... Eu vou passar aqui com o pincel essas escovinhas, gente, que eu gostei tanto de passar a base com elas. Vamos lá. Vou passar desse lado aqui, esse lado... Na verdade, o meu rosto tá sem base, né? Então, a gente vai dar uma olhada de como vai ficar. Um lado passado e o outro não. Vou passar aqui. Vamos ver como vai ficar, ó. Tem gente que fala muito, ah, eu passo com as mãos. Não tem problema também, gente. Com as mãos eu acho até melhor que começa a se aderir bem à pele. Essa aqui. Então, vocês estão conseguindo ver aí, ó. Ela, ó, como tá ficando esse lado aqui. E, ó, como tá o lado que eu não passei, né? Vamos ver o que vai acontecer. Tá aqui a base. E vou ficar com ela no rosto. Essa aqui é a minha primeira impressão, gente. Porque eu tô passando agora aqui com vocês. Eu vou passar agora esse lado aqui com as mãos, tá? Pra ver o que vocês acham. Vamos passar com as mãos, ó. Com o pincel ficou assim. Vamos ver com as mãos. A cachorrada tá tendo participação especial aí no... Não sei se vocês estão conseguindo escutar. Olha, ele tem o aspecto olhoso mesmo. Bora ver se passa esse aspecto. Se ele não vai ficar, né? No rosto com o passado dia. Porque eu vou trazer a minha impressão final aqui pra vocês. Ó. Esse lado, que é o que eu passei com as mãos. E esse é o que eu passei com o pincel. Não ficou muita diferença. Porém, com as mãos... Deixa eu ver aqui. Não ficou diferença não. Tá mesmo? A mesma coisa. Então, gente. É... Essa... Eu vou passar mais uma camada. Porque ele informa que... É... A gente pode passar camadas. Então, vamos passar. Esse vídeo pode ficar um pouquinho longo. Mas é pra gente saber realmente. Tô mostrando aqui pra vocês. Ó. E ela realmente... Não sei aqui. Ah. A gente vai passando pra cá, né, gente? Não esquecer. Do colo. Que dessa parte aqui. Pra não ficar... E ela realmente... Uma coisa eu falo pra vocês. Ela tá o tom da minha pele certinho. Aqui pra mim aparece. Não sei se tá aparecendo aí pra vocês. Mas, de antemão, já falo pra vocês. Que realmente... Tá a cor... Da minha pele. E aí, eu vou dar uma pausa nesse vídeo, tá? Vou ver as impressões dela. O restante do dia. E venho contar pra vocês a durabilidade. Se ela transfere. Se não transfere, tá? Então... Aguardem os próximos capítulos. Agora, gente. Antes de sair. Eu vou fazer o teste de transferência, tá? Ela já tá sequinha. Ó. Vou fazer o teste de transferência no papel de enco. Ó. Transferiu bem pouquinho, tá? Então, eu vou sair. Pra gente ver como vai se comportar. E eu trago aqui pra vocês. Oi, gente. Desculpa eu aparecer aqui assim pra vocês. Eu tô um pouquinho suada. Porque eu acabei de chegar, né? São cinco horas da base no meu rosto. Saí. Acabei de chegar. Vim logo contar pra vocês. Pra vocês terem a noção do que que é, né? Isso é o dia a dia da gente. E assim, gente. O que que acontece? Eu tô suada. Que aqui o calor tá de matar. Não sei como é que tá aí na cidade de vocês. Olha aqui, ó. Tá? Olha como eu tô. Me desculpe. Mas eu precisava trazer assim pra trazer o choque de realidade, né? O que acontece? Eu, pessoal. Até agora, a base não se desmanchou. Né? Pra vocês verem, ó. Como ela tá aqui. Tá? Não se desmanchou. Porque tem outras bases que o que acontece com ela. Ela vem craquelando. Se desmanchando e ficando. Aonde a água vai... O líquido vai escorrendo. Ele vai, no caso, é... Ficando partido. Assim, vai ficando abrindo. Na verdade, a base vai se abrindo. E aqui não, ó. Dá pra você ver, tá? Então, já vê que com o líquido, com o chuvisco, ela não se desmancha, tá? E agora, a questão do... De... Da transferência. Aqui o papel, né? Ó. Eu vou ver aqui como ela se comporta na transferência. Claro, eu tô suada, gente. Então, é perdoável, né? Porque a tendência é que ela saia. Mas, já tem base que eu tenho visto por aí, que sai tudo, né? Olha aqui como saiu. Tá? Vai saindo aos poucos. Bem pouco mesmo. Tá? E isso porque tá molhado, né? E vamos agora ao teste da água mesmo, completa. Aproveitar logo que eu tenho que tomar o meu banho. Vamos lá. Ó. Vou rifar como se eu tivesse pegado chuva, em tempo de chuva, né? Ó. Vocês estão vendo? Ela se escorrer. A base, ela em si, ela fica cheia, ó, de bolinhas, né? Mas, ela não abre. Uhum. Então, quer dizer que você pode, sim, passar o lencinho e depois retocar a sua base tranquilamente. Gente, assim, a base, pra mim, ela tá aprovada. Agora, tem um porém. Claro, eu usei a base e fui. Eu não coloquei o pó. Mas, o ideal pra quem tem pele oleosa nessa zona T, que pode que venha, sei lá. O ideal é esse, né? Quando você vai fazer a maquiagem, sei lá, ela é com pó para uma melhor aderência. É, pra melhor... Não é aderência, é pra uma melhor concentração. Pra que ela dure bem mais. Mas, isso, gente, já são 5 horas de relógio que eu cheguei aqui em casa e vi direto gravar pra vocês. Então, deixa aí nos comentários se você já usou essa base, tá? E se você gostou. Se não usou, já tem aí as primeiras impressões, já tem aí a nossa resenha. Deixa aí nos comentários pra gente. Eu já tô sabendo que a Avon, ela já tá com uma base nova, que é a base mate, que promete cobertura perfeita, sem aquele reboco, né? Sem aquele peso no rosto. Então, gente, espero que tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like aí, que nos ajuda muito. E compartilha esse vídeo para aquela sua amiga que você... Que tem medo de usar as maquiagens da Avon. Que tem medo... Assim, gente, apesar... Eu tô usando aqui, mas ela tá aprovada por mim, certo? Assim, por tudo que eu já falei aqui com vocês. O que tem de outra coisa aqui, que eu esqueci de falar, eu tenho que falar. Se você quiser uma pele com mais cobertura, vai ter que passar mais, né? Mais camadas. Com esse passar de camadas, ela não rende tanto, tá? Porque vai gastando muito. Pra ser um pouco cremosa, é uma cremosidade não com aquele aspecto duro, né? Então, ela, assim, de rentabilidade, eu não creio que ela dure muito, né? Assim, muito. Porque, às vezes, tem algumas bases que você passa um pouquinho e já tá ali aquele reboco. Mas ela é ótima pra usar no dia a dia, tá? E à noite, com mais cobertura. Então, era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Se inscreve aqui no canal. Deixa o seu like nesse vídeo. Tô pedindo mais uma vez. E dá uma passadinha lá no Instagram. Segue a gente lá no Instagram também, tá? Um beijo. Tchau!